Hoje nós vamos falar de uma palavrinha pequenininha que pode causar um grande problema. AND Você já sabe que a pronúncia do AND tem que ser bem levinha no final, certo? AND Mas tem uma situação que muita gente se esquece que esse final tem que ser levinha. Sabe quando você está pensando numa ideia, você ainda não tem certeza do que você vai falar e você acaba prolongando o AND? O que eu vejo muito acontecer é isso daqui. I like chocolate and cookies. Acontece muito, porque você precisa desse tempo para pensar e você prolonga o AND. Só que prolongá-lo dessa forma está errado. Exatamente porque você muda a pronúncia original da palavra que não tem esse som de I no final, certo? Mas e agora? Não posso prolongar? Não posso pensar? Claro que pode. Você pode e deve prolongar. É natural da linguagem. Mas você tem que prolongar o começo, não o final que não existe. Dá uma olhada no exemplo. I don't know which one to take. I think I'm going to take the white jacket. And the blue jacket. See? And not Andy. É isso aí, pessoal. Espero que essa dica tenha ajudado vocês a se policiarem um pouquinho melhor com essa pronúncia do AND. Faz bastante diferença na questão de naturalidade da fala. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Aqui tem dica nova, expressão nova toda semana e vivências super significativas. Eu te espero na próxima. See ya!